Música Estamos chegando então ao fim do tour, ainda não é o último estádio, aqui é o quarto estádio do Barrios Roteboleiros Aqui é o estádio Diego Armando Maradona, do Argentinos Juniors E o nome do estádio é por conta de um dos maiores jogadores do mundo, Diego Armando Maradona Que foi revelado aqui pelo Argentinos Juniors Música A torcida não entra por aqui, aqui é a entrada de dirigentes, jogadores, é o hall principal Música E aqui uma sala de espera Que é onde fica alguém aguardando se estiver cheio lá dentro Também faz parte do vestiário Música A capacidade de aproximadamente 28 mil A parte da rádio, da TV, as cabines onde ficam os jornalistas, toda a imprensa fica naquela parte Onde está o nome do estádio, homenageando o grande jogador Argentinos Diego Maradona O estádio monumental do River tem capacidade para aproximadamente 66 mil espectadores E ele é o maior estádio da Argentina Então depois de sair do bairro de Paternal Que é do estádio do Argentinos Juniors Agora a gente está chegando aqui no Belgrano Estádio monumental do River Plate Música Aqui a gente acabou de entrar no Museu do River E aqui é uma plataforma na verdade com as décadas, com os anos Cada porta dessa é de uma década Quando você entra na sala Aí aparecem vários displays, várias histórias e vários ocorridos, acontecimentos Dentro do futebol, dentro da política daquele ano Música Vou entrar na sala dos anos 70 Para mostrar para você como que funciona Então aqui a gente tem alguns brinquedos, alguns itens da década de 70 Aqui a Mafalda, aqui a Argentina Várias revistas, várias notícias, jornais, periódicos E aqui são alguns vídeos mostrando os ocorridos, o que aconteceu Com o River Plate, durante a década de 70 Música 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 Aqui é um sistema Você seleciona o jogador E você escava Melhor time Melhor River Plate E aqui em uma dessas últimas salas do Museu River Tem a evolução dos símbolos Música Música Bom, então é isso A gente encerra aqui o tour Barrios Futeboleiros Não deu para a gente conhecer o interior do estádio monumental Porque o River vai disputar a final da Libertadores Às vezes você vai assistir o vídeo depois da semifinal Mas por conta disso a gente não conseguiu entrar e filmar lá dentro Somente a parte do museu que fica anexada ao estádio Caso você queira fazer esse tour aqui por Buenos Aires Basta acessar esse link que está abaixo Espero que você tenha curtido Valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto